Estudo do Evangelho de Jesus, 1ª Carta de João, capítulo 3 de 1ª de João. Vejo com grande caridade, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E olha, interessante que João traz para nós um detalhe que poucas vezes percebemos. E depois ele vai explicar por que nós somos chamados filhos de Deus. E ele diz que é uma grande caridade que o Pai nos concede de sermos chamados filhos de Deus. Aí você vai dizer, mas todos são filhos de Deus. Sim, mas a questão é como deve-se comportar um filho de Deus. Vejamos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim, como é, o veremos. Ao sermos chamados filhos de Deus, Ele mostra que não saberemos como nós nos apresentaremos perante o Pai, qual aparência que nós teremos. Mas, no momento que Ele se manifesta, nós teremos a aparência dEle. Ou seja, Ele está mostrando para nós que nós teremos no mundo espiritual uma aparência tal qual nós temos aqui. Mas, entendendo que nós estaremos brilhando, com a nossa luz brilhando, com tanta mais intensidade, quanto melhor o bem que nós tivermos feito. Se praticarmos o bem, se trabalharmos no bem pelo bem e para o bem, nós estaremos, então, nos fortalecendo, estaremos, então, nos brilhantando. E, a partir do momento que somos chamados filhos de Deus, o que nós seremos no plano espiritual? Como estaremos? E é isso que é importante para nós. Hoje, a doutrina espírita já nos esclarece que, no plano espiritual, tal qual é aqui na vida, nós vamos estar vivendo a continuidade daquilo que somos. Portanto, precisamos entender que os ensinamentos de Deus nos dão a base de sermos melhores, de respeitarmos as regras que nos conduzem ao Pai. E, ao respeitarmos as regras que nos conduzem ao Pai, nós vamos, então, crescer e aperfeiçoar como Espírito. E, quanto mais nos aperfeiçoamos, mais nos aproximamos de Deus. E, qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E, à medida que a gente vai querendo chegar próximo a Deus, querendo se assemelhar a Deus, a gente está se purificando. A gente está procurando se melhorar, procurando fazer o melhor. Porque, veja bem, quando você entende que você é filho de Deus, mas, para você se aproximar dele, você tem que seguir seus mandamentos, seus ensinamentos, seguir um roteiro tal qual Jesus nos ensinou, aí nós vamos caminhando com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, e vamos nos tornando melhores, e vamos nos tornando espíritos que lutam para serem mais condizentes, para estarem mais próximos de Deus. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. E, aí a gente tem que ver que aquele iniquidade, você tomando uma atitude que não deveria tomar, agindo de uma forma que não deveria agir. Portanto, nós temos que procurar sempre estar agindo de forma condizente com os ensinamentos divinos, de forma condizente com os ensinamentos de Jesus. Todos nós que estamos passando por um processo reencarnatório, temos que nos aperfeiçoar, temos que nos burilar, temos que crescer como espírito imortal para nos aproximar de Deus, para buscarmos ser melhores, para buscarmos estar sempre nessa luta íntima para sermos cada vez melhores. É bem sabês que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. E, aí, ele traz para nós que Jesus veio ao mundo para nos... Por que ele tirou os nossos pecados? Que, até então, não conhecíamos a lei. Agíamos de uma forma a benha selvajada e cometíamos nossos erros e achávamos que estava certo. a partir do momento que Jesus vem, ele dá um norte para nós. Ele mostra qual o caminho que vai nos levar ao aperfeiçoamento, ao crescimento espiritual. E, ao buscarmos esse aperfeiçoamento, nós temos que entender e procurarmos sempre estudar o Evangelho. Procurarmos sempre tentar captar a mensagem do Evangelho e, passo a passo, ir agindo e caminhando para nos aproximar da misericórdia divina, para nos aproximar de Jesus. Por isso, é tão importante para nós interiorizar esses valores, interiorizar esses sentimentos e procurarmos fazer, tanto quanto possível, a nossa reforma íntima, mudando conceitos, aperfeiçoando-nos e procurando, com isso, construir e edificar, passo a passo, o caminho que nos conduz ao Pai. E, quanto mais nós procurarmos praticar o bem, quanto mais nós procurarmos estar ligados a Jesus pela prática do bem, mais nós estaremos, então, nos aproximando dele, ficando mais próximo e vivenciando esse sentimento de amor e de paz. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Como dissemos antes, Jesus nos trouxe as leis que nos mostram como devemos agir e de que forma devemos procurar caminhar, tirando-nos dos enganos e das torpes às paixões humanas. E agora, quando ele mostra que Jesus se manifestou ao mundo para desfazer as obras do mal, é porque, quando Jesus vem trazendo uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, ele mostra que nós, ao buscarmos nos aperfeiçoar, ao buscarmos crescer como espírito imortal, nós estaremos, então, sempre na linha ascendente do processo evolutivo, de nos aproximar do Pai, de nos tornarmos espíritos melhores. E se a gente deixa de seguir os ensinamentos do Cristo, obviamente, a gente se complica. E aí, ele pede para que a gente não se deixe deixar enganar. Porque quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aí, a gente tem que ver se a pessoa pratica a justiça, se a pessoa age segundo a justiça. Agora, quem comete o pecado é do mal. Porque o mal é mal desde o princípio. Não tem ainda os princípios do bem germinado nessas pessoas. E, com um pouco de observação que a gente tiver com relação à pessoa, a gente, então, vai conseguir fazer o discernimento necessário para alcançarmos a paz de espírito, alcançarmos a paz e a misericórdia que deve estar sempre presente em nós. E Jesus, com seu amor, com seu exemplo, com a sua vivência do Evangelho, ele nos mostra o caminho da redenção, o caminho que nos conduz ao Pai. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. E aí, são detalhes que toda hora ele traz para nós que a gente tem que procurar observar. Para sermos de Deus, nós temos que estar sempre fazendo o bem, sempre agindo com justiça, com retidão e se desviarmos disso, estaremos criando as dificuldades, criando as situações que nos trazem embaraço, que nos trazem meios de sofrimento, meios de passarmos por determinadas situações bem desagradáveis, porque nós não praticamos o Evangelho, criamos o karma ou um processo de causa e efeito, criamos um efeito, criamos uma causa e vamos sofrer o efeito, certo? Então, temos que ter cuidado com a causa que nós estamos criando para criarmos causa do bem, causa da luz. E prestar bem atenção, qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. E quem é nascido de Deus foi somente Jesus, que veio ao mundo para cumprir uma etapa importante do processo evolutivo da Terra e impulsionar a evolução da Terra e ele não tinha, não poderia ter uma mácula sequer para imprimir na Terra esse magnetismo de pureza, esse objetivo superior de nos unir ao Pai. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. E aqui, João deixa bem claro de uma forma bem simples para a gente poder entender que temos que praticar a justiça, temos que tomar uma atitude que condiz com o Senhor, com os ensinamentos de Deus e amar os nossos irmãos. E quem são nossos irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, todos nós que estamos na luta pela divulgação do Evangelho somos irmãos e quanto mais pureza tivermos, mais estaremos nos aproximando de ser filhos de Deus. porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, que tenhamos amor uns pelos outros, que procuremos fazer o melhor uns pelos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Então, quando o Caim vai oferecer suas oferendas, Deus gosta mais das oferendas de Abel. Porque Abel não leva sangue, ele leva mel, frutos, leite. E Caim leva o sacrifício de um animal. E quando ele vê que Deus prefere a oferenda e o sacrifício de Abel, ele se enfurece, mata então Abel e depois foge. Mas quanto mais ele foge, mais a consciência o persegue e diz, Caim, Caim, que fizeste de seu irmão? E Emmanuel traz para nós mostrando a condição da terra não era para os Abéis, mas para os Caim, porque Abel já tinha em seu coração a pureza e todos aqueles que manifestassem o sentimento de pureza viriam, então, padecer por aquela condição. E aqueles outros que, por várias situações, praticavam o mal, estariam junto daqueles espíritos que faziam o mal e que trabalhavam para o mal. e assim perdurou por muito tempo e até hoje. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. E aqui ele traz para a gente de uma forma mais clara que nós temos que entender o que é a morte. A morte é quando nós deixamos de fazer o bem, deixamos de construir as bases do amor em nossas vidas e aí a gente começa a desviar-se do caminho que nos conduz ao Pai. Por outro lado, à medida que a gente vai procurando seguir as leis do amor da fraternidade e da paz, a gente vai entrando para o caminho que nos conduz ao Deus, então esse é o caminho da vida, da vida em abundância, da vida repleta de luz. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Isso é importante. Se a gente está aborrecendo os outros, a gente está fazendo raiva, a gente está criando tristeza, angústia, maldição e assim ele nos mostra que se fazemos isso somos daqueles que trabalham para o mal, que procuram fazer o mal. E isso nos afasta do caminho que conduz a Deus é como se fôssemos homicidas dos bons sentimentos, homicidas das boas relações para com Deus. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Por isso devemos trabalhar com afinco dentro do nosso trabalho diário e fazermos nosso tempo de dedicar a Deus o nosso tempo de procurar levar até os templos religiosos a mensagem do Senhor, a mensagem de Deus. Por isso a caridade é tão importante porque é um momento que a gente dedica ao outro que ainda não tem o entendimento que nós temos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe serrar o seu coração como estará nele a caridade de Deus? E aí? Aqueles que querem cada vez mais acumular, acumular e às vezes até infligindo a fome no outro para ter algo mais supérfluo tratam-se os subordinados com bastante grosseria com bastante falta de zelo com bastante falta de amor é necessário começarmos a repensar a nossa vida é necessário começar a agir de forma construtiva para que todos possam ter uma vida digna e portanto sabermos fazer a caridade é uma forma de demonstrarmos que somos filhos de Deus somos filhos de Deus meus filhinhos não amemos de palavras nem de línguas mas por obra e em verdade e aí nós temos que prestar atenção porque mais uma vez ele vem falando para a gente de obra obra e caridade obra e verdade se a gente está dizendo que ama Deus que segue os ensinamentos de Deus mas cadê as obras? o que fazer de especial? E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos o nosso coração a partir do momento que a gente começa a trabalhar para o bem começa a ver que temos que ter palavras bonitas língua disciplinada para não falar qualquer coisa e também seguirmos a força da verdade e nisto conhecemos que somos da verdade porque já nos educamos na nossa forma de expressar e assim começamos a segurar nosso coração no bem porque se a gente diz que está fazendo o bem diz que trabalha para o Cristo mas usamos palavras impróprias palavras pesadas fica chato fica difícil porque o nosso coração começa a ficar meio enfumaçado para que ele fique brilhando além de disciplinar nossa língua nossa palavra nossas ações temos que ter uma obra no caminho de Deus no caminho do bem no caminho da verdade sabendo que se o nosso coração nos condena maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas se alguma coisa que a gente faz o nosso coração está nos condenando a gente opa mas não deveria ter feito isso não então essas condições traz para nós reflexões cada um de nós temos que fazer reflexões temos que procurar entender de que forma estamos agindo de que forma estamos construindo nossa manhã amados se o nosso coração nos não condena temos confiança para com Deus e qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a sua vista e aí vem outro conselho que também um pouquinho de puxão de orelha devemos agir de forma construtiva devemos agir seguindo para nos aproximar de Deus e que nosso coração não tenha vergonha de nada do que fazemos você faz alguma coisa que não pode contar pensa alguma coisa que não posso falar comece a refletir procure se educar busque forças para se libertar dessas ações e desses pensamentos assim é a vontade do pai assim é assim são os ensinamentos que nos conduzem ao pai e quanto mais confiança tivermos em Deus aquilo que pedirmos virá para nós iremos receber do Senhor e o seu mandamento é este que criamos no nome de seu filho Jesus Cristo e nós amemos uns aos outros segundo o seu mandamento amarmos-nos uns aos outros é ajudarmos-nos é ampararmos-nos é oferecermos a um bom amigo é caminharmos sempre lado a lado com aqueles que procuram o caminho que conduz ao pai precisamos aprender a refletir na grandeza de Deus no amor que Deus tem por todos nós e saber que se Deus nos ama a todos apesar das nossas imperfeições como deixaremos de amar nossos irmãos que estão diante de nós que estão caminhando conosco trabalhemos pois os nossos sentimentos para aprendermos a amar para aprendermos a levar nossos pensamentos aos céus e procurarmos refletir em como temos agido e de que forma temos construído o mundo melhor para todos nós e aquele que guarda os seus mandamentos nele está e ele nele e isto conhecemos que ele está em nós pelo espírito que nos tem dado todas as vezes que procuramos guardar os mandamentos divinos todos os ensinamentos que Jesus trouxe e reavivou para nós principalmente para que amemos uns aos outros como ele nos amou nós estamos nos aproximando de Deus nos tornando pessoas melhores espíritos melhores espíritos que procuro encontrar-se consigo mesmo e aproximar-se de Deus que o Senhor possa estar sempre nos abençoando para que nós sejamos sempre daqueles que seguem o Senhor que lutam para guardar os mandamentos que lutamos para construir um mundo íntimo melhor amando mais respeitando mais e fazendo mais o bem paz e luz que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo e fortalecendo inscreva-se em nosso canal deixe seu like compartilhe com seus amigos e até a próxima